Bom dia a todos, dia 31 de maio, última emissão do mês, como tínhamos prometido desde o dia de hoje aqui connosco o Paulo Rebelo, que trabalha o futebol através do trading e das apostas esportivas. Faltava-nos esta vertente aqui também no Futebol Apoiado, nós temos procurado trazer até vocês todos os conteúdos em relação ao futebol e antes de começarmos com as perguntas, mais uma vez dizer-vos que podem seguir-nos no Instagram, podem seguir-nos no YouTube, têm os links aí partilhados na descrição do direto de hoje e incentivar-vos também a deixarem as vossas questões e os vossos comentários para o Paulo, que eu desde já agradeço ter aceito o convite do Futebol Apoiado para estar aqui connosco hoje a falar um bocadinho sobre aquilo que é a profissão dele que envolve o futebol. É sim, Paulo? Olá, boa noite, é isso mesmo, trabalho com apostas desportivas há, não sei, a verdade é que falha a memória há quanto tempo é que comecei, mas diria 13, 14, 15 anos e na altura, quando comecei nas apostas, experimentei de tudo, uma série de desportos e depois percebi que era no futebol que eu tinha os melhores resultados. É o futebol que eu, é o desporto que eu percebo mais, é na que sigo desde pequeno e então, pronto, tirei partido desse conhecimento acumulado ao longo destes anos todos, de ver os jogos de futebol e depois com as minhas competências inatas e também com aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, a nível estatístico, consigo tirar partido disso para ganhar dinheiro com as apostas. Muito bem, nós vamos então iniciar aqui com as perguntas que tínhamos planeado. Uma das coisas que se impõe perguntar é com esta situação nova que todos nós estamos a viver, que é esta situação da doença que nos obrigou a estar em casa, que obrigou a que o futebol também parasse, se a tua atividade baixou drasticamente como resultado desta pausa no futebol e também como é que tu te preparaste para o regresso que está a ser ele faseado, não é? Na Alemanha já iniciou há duas semanas, entretanto começaremos esta semana em Portugal. Próximo. Pronto. Pronto. Pronto, então antes de mais como é que eu lidei com esta fase? A mim... eu tento ter cuidado em escolher as palavras porque eu percebo que foi, está a ser uma fase muito complicada para muitas pessoas. Pronto, dito isto, e que lamento obviamente, mas dito isto, em relação a mim e ao meu trabalho, acabou por ser uma fase positiva, explico porquê. É verdade, temos muito menos jogos, pouco tempo depois de acabarem as ligas, aliás, quando acabaram, quando as ligas foram sendo suspensas uma a uma, aí eu fiquei mesmo sem trabalhar, fiquei dias sem futebol, que era uma coisa que é muito rara acontecer ao longo do ano, a ver um único dia em que não tenha jogos em que aposto. Mas depois de... depois começou uma surpresa, que foi o campeonato da Biela-Rússia, e não sei se abordaram aqui no programa ou não, mas num determinado momento, ainda durante algumas semanas, o campeonato da Biela-Rússia era a única forma de vermos futebol em direito, sem ser futebol gravado, os jogos já tinham acontecido, o que significa que estava toda a gente a ver aquilo, toda a gente no mundo estava a ver o campeonato da Biela-Rússia. E isso significa uma coisa para mim, para o meu trabalho, que é onde há visualizações, onde há gente a ver jogos, há gente a apostar. E então, houve, gerou-se muito dinheiro, muitas apostas à volta dos jogos da Biela-Rússia. Isso para mim é uma coisa positiva, para aquilo que eu faço, aliás, é o principal critério para escolher os jogos com que trabalho, é precisamente aquilo que nós chamamos de liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível no mercado. Então acabou por ser algo, porque repara, nesta altura o que aconteceu foi que durante o fim de semana que havia jogos da Biela-Rússia, enquanto estava a acontecer esse jogo, não estava a acontecer nada mais em todo o mundo. Então estava mesmo toda a gente a ver aquilo. Durante o fim de semana normal, mesmo que tenhamos um Real Madrid-Barcelona, à mesma hora está a ver o Real Madrid-Barcelona, está a ver um jogo do campeonato alemão, e está a ver outro jogo do campeonato inglês, e está a ver outro jogo do campeonato italiano, e está a ver outros jogos, sem ser futebol, mas de basquete, e uma série de outros eventos esportivos a acontecer. Então a atenção do mundo, a concentração do mundo está espalhada por vários eventos, ali não, ali estava tudo na Biela-Rússia. E então, para o meu trabalho acabou por ser uma surpresa agradável, uma coisa irrepetível, mas ver jogos da Biela-Rússia com um nível de atenção superior até às vezes do que tem um Real Madrid-Barcelona, foi uma coisa divertida até de se fazer. Depois, porque a minha forma de trabalhar, as características que eu tenho, ou as skills que eu tenho, tiram partido sobretudo da leitura que eu faço do jogo e do mercado. São essas duas vertentes que me fazem ganhar dinheiro nas apostas. é analisar como é que o mercado está a decorrer, se tende a descer ou a subir, e se tende a descer, o quão rápido tende a descer, e se tende a subir, se tende a subir, o quão rápido tende a subir, e a forma como o jogo está a decorrer. É mais provável que esta equipa vá marcar o próximo golo, ou esta equipa está a crescer e está a ganhar ascendente sobre a outra, ou esta equipa está a ganhar 2-0, mas esta vantagem não me parece segura em qualquer momento, cheira um golo da outra equipa, e se acontecer, nós sabemos que outra equipa vai para cima dessa questão de vantagem. Então, o meu trabalho é precisamente analisar a forma como o jogo está a correr e tomar decisões com base nisso. E nisso eu sou muito bom, modesta à parte, mas é isso que eu sei fazer. Há outras pessoas que, por exemplo, são muito boas a analisar estatística e a tomar decisões com base nisso. Olha, esta equipa marca muitos golos nos últimos minutos, ou esta equipa marca muitos golos na primeira parte, ou esta equipa costuma dar a reviravol, uma série de coisas. Não é essa a minha especialidade. Então, quando cheguei ao mercado, que está muita gente a ver, muito dinheiro, mas ninguém conhece as equipas, porque a verdade é que os grandes avançadores ninguém trabalha na Bielorússia, então estamos no meu território, porque a única coisa que conta ali é precisamente como é que o jogo está a decorrer e como é que o mercado está a decorrer. Então, para mim foi francamente muito, muito divertido essa fase da Bielorússia. Pronto, agora que já começou o campeonato da Alemanha e já estou num campeonato que não é o meu, eu não costumo trabalhar com o campeonato da Alemanha, mas noto que já há outro conhecimento por parte de outros grandes players no mercado. Enfim, tem outra qualidade que não tem a Bielorússia, para um fato de um futebol como é o meu caso, enfim, também é divertido ver futebol dessa qualidade por comparação à Bielorússia. Mas acabou por ser um período que, ignorando, e volto a fazer este parênteses, mas ignorando todo o sofrimento que trouxe a tanta gente. Quando digo ignorando, enfim, tirando essa parte, acabou por ser, a nível de trabalho mesmo, acabou por ser uma experiência pelo menos, uma experiência interessante no mínimo. Já agora há alguma razão pelo campeonato alemão, não trabalhares este campeonato? A razão não é tanto deixar de fora o campeonato alemão, mas sim focar-me, especializar-me no campeonato espanhol. Eu percebi desde muito cedo que havia vantagem na especialização, ou seja, eu trabalho com todos os jogos da Liga Espanhola, todos. Eu, durante um, e no caso da Liga Espanhola que não tem, é raro ter. Às vezes tem jogos sobrepostos, quando estamos a falar de jogos a meio da semana, mas no fim de semana todos os jogos são horários diferentes, há para vê-los a todos. Eu percebi que estar por dentro de todas as equipas é uma mais-valia muito grande, porque, por exemplo, há muita gente a apostar no Real Madrid, no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Valencia, no Sevilla, nas grandes equipas. Só que essas equipas não se jogam só entre elas, não é? O Real Madrid vai jogar contra o Levante, e agora? O Levante tem um livre perigoso contra o Real Madrid, e o que é que fazemos? Os jogadores do Levante marcam bem os livres? Costumam marcar golos de livre? Qual é a probabilidade da equipa do Levante marcar um golo de livre? E a verdade é que se tu não seguires os jogos do Levante, vais ter dificuldade em responder esta pergunta e vais ter dificuldade em tomar decisões durante o jogo. Então eu percebi que, embora até possa haver um Manchester United, Manchester City, que era um jogo mais atrativo para trabalhar e que eu gostava mais de ver, se à mesma hora tiver um jogo a dar um jogo da Liga Espanhola, a prioridade é sempre a Liga Espanhola. E só para acabar, só para responder essa pergunta da Liga Alemã, a prioridade da Liga Espanhola, não sei responder muito bem a essa pergunta, mas foi uma liga que me fascinou desde sempre. Não tenho nenhuma razão racional para dizer porque é que prefiro a Liga Espanhola à Liga Inglesa, por exemplo. É assim desde sempre. A Liga Inglesa ainda tem mais, mais liquidez do que a Liga Espanhola, mas a seguir à Espanhola vem a Liga Inglesa, precisamente por causa da liquidez. Então, a Liga Alemã às vezes trabalha sobretudo, por exemplo, à segunda-feira, que é um dia em que não há tantos jogos da Liga Inglesa, e agora esta época desde há um tempo deixou da vez a Liga Espanhola também, então nessa altura trabalho com os jogos da Liga Alemã, mas é uma liga que eu não acompanho. Mas gosto muito, e é uma liga como sempre que os jogos se faltam e é que tem sempre muitos golos, e são normalmente jogos espetaculares, e pronto, não é mesmo por falta de interesse que não sigo a Liga Alemã. Muito bem. Olha, eu queria te fazer aqui uma pergunta em relação também ao teu trabalho. Eu não sou de todo um entusiasta das apostas, mas deu-me ideia a dado momento que, com a introdução do placar no mercado português, esta questão realmente toda a gente começou a apostar, porque era possível fazê-lo no café, etc., era possível fazê-lo em todo lado. Mas, na verdade, aquilo que tu fazes não é isto. Ou seja, tu fazes trading, que é compra e venda de apostas consoante aquilo que tu estás a ver em direto. Certo? Sim, sim. É muito diferente do que aquilo que as pessoas podem fazer no placar, é verdade. A principal diferença é que tu no placar, ou enfim, nas apostas chamadas punter, que é assim que se chamam as apostas que podemos fazer no placar, tu apostas que vai acontecer alguma coisa e tens que esperar com o jogo a cá para saber se ganhaste ou não a tua aposta, não é? Aquilo que eu faço é, durante o jogo, posso estar a fazer uma aposta para o que é que vai acontecer nos próximos 5 minutos, por exemplo. Então, eu não tenho que prever o que é que vai acontecer durante um jogo inteiro, que isso é tão difícil, para não dizer impossível, de prever. Mas, num determinado jogo, num Benfica-Porto, há alturas em que o Porto está por cima, há outras alturas em que a Benfica está por cima, há outras alturas em que o jogo está calmo, está parado e o mais provável até que não haja qualquer golo em qualquer das equipas. E, então, todas essas alturas constituem oportunidades para fazer o tal trading, que é isso que eu faço. Ganho dinheiro com a variação da aposta e não com a aposta em si. Ok, muito bem. Olha, em relação ao teu local de trabalho, isto é uma curiosidade minha. Tu queres trabalhar, portanto, o sábado e o domingo serão os dias em que tens mais atividade, creio eu. O que é que tu precisas ter à tua volta, ou seja, no teu escritório, na tua sala, onde quer que seja, para que realmente a máquina funcione? É um escritório normal. As pessoas têm uma ideia, enfim, há um mito em relação às pessoas que trabalham com ações, com o trading de apostas. As pessoas têm ideia que eu tenho uma parede forrada com monitores, com inúmeros monitores e com muita informação e com... Na verdade, é um monitor. É um monitor. Bom, no meu caso não é bem monitor, é uma televisão grande, muito grande, que eu prefiro trabalhar com uma televisão grande, mas que é para poder ter uma resolução grande também, que é para poder dividir as várias coisas. Mas não preciso muito mais do que estar a ver o jogo e depois o software com que eu dou as minhas ordens para o mercado. É só isso mesmo. Nada especial. Vamos dizer que não é a tecnologia nesta área, não é a tecnologia que faz a diferença. É mesmo apenas as tuas skills necessárias para seres melhor que os outros, porque a minha área, nas apostas, nós estamos constantemente a jogar uns contra os outros, estamos constantemente a medir uns contra os outros. Para eu apostar que o Benfica vai ganhar, é porque alguém apostou que o Benfica não vai ganhar. Então, ganha a aposta quem tiver razão, quem for melhor que os seus concorrentes. Ok, olha, eu vou já aproveitar aqui uma pergunta do Nuno Simões, um abraço para ele. Ele pergunta, ele data as boas-noites, pergunta se normalmente escolhes os jogos por lógica de odds e pesquisas e trabalhas os jogos. Ou se basicamente fazes apostas em equipas ou campeonatos que conheces melhor. Também já falaste um pouquinho do campeonato espanhol. Se tens algum campeonato que trabalhes, que aches que o risco é maior no teu trabalho. Pronto, respondendo à primeira questão de como é que eu escolho os jogos da Liga Espanhola. Depois, o segundo critério é a liquidez. Por exemplo, um jogo da Liga dos Campeões, o principal critério é a liquidez. Ou seja, qual é o jogo em que até o momento, quando eu decido trabalhar, se houver jogos em simultâneo, qual é o jogo que suscitou mais interesse, que tem mais gente a ver, que tem mais gente a apostar. Porque, para mim, a liquidez significa, quanto mais dinheiro houver, significa, para achar que posso apostar mais dinheiro. Porque a liquidez é precisamente o limite do meu trabalho. Eu não posso apostar mais do que o dinheiro que está no mercado. Mas a principal questão, a principal vantagem da liquidez a seguir é que permite-me entrar e sair mais rapidamente. Se um jogo tiver muita liquidez, houver muita gente a ver, é muito fácil corresponderes a tua aposta. E eu, neste momento, quero dizer que o Barcelona não vai marcar um golo, então há alguém que quer fazer a aposta contrária. Se houver pouca gente a ver o jogo, essa aposta demora mais tempo a ser correspondida. Então, se eu estou a ver o jogo e é naquele momento que eu acho que vai acontecer aquilo que eu estou a dizer que vai acontecer, eu quero é que a aposta me seja correspondida naquele instante. E é só o principal critério, é a liquidez. Ligas, a última parte, se há ligas mais arriscadas, eu percebo que há pessoas que apostam um pouco em tudo, na Dinamarca, eu também já fui assim, já apostei num pouco de tudo, isso foi importante para crescer enquanto apostador, para ganhar de experiência. Mas agora, conforme já te expliquei, percebi que a especialização é uma mais-valia, então fico apenas com as grandes, com a Liga Espanhola, e tirando a Liga Espanhola, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, e claro, depois aqueles campeonatos, aquelas provas pelo meio, como os europeus, os mundiais, vou fazendo também, mas depois não invento em trabalhar na Liga da Dinamarca, da Turquia e por aí fora. Ok, eu tinha aqui uma pergunta planeada para qual é que é o teu foco durante a semana. Isto imaginando, por exemplo, ali, realmente acontece, a ver-se jogos, ou só apenas um jogo por semana, mas ali naquela fase de início de temporada, em que há jogo de domingo a domingo, qual é que é o teu foco durante a semana, o que é que tu tentas perceber, e o que é que influencia depois a tua tomada de decisão ao fim de semana? A minha tomada de decisão em relação às apostas que eu faço? Sim. Ou seja, tu trabalhas o jogo em direto, mas o que é que pode acontecer durante a semana que realmente influencia depois a aposta? Relativamente poucas coisas, ou seja, o mais importante é mesmo aquilo que está a acontecer no jogo, naquele instante. Isso tem sempre prioridade em relação a qualquer estatística, ou qualquer notícia relevante que possa acontecer durante a semana. Agora, claro que há notícias relevantes, por exemplo, se, para lá ver, se eu sei que uma equipa portuguesa foi disputar no jogo à Rússia, lá para o interior da Rússia, para as condições europeias, eu sei que essa equipa vai estar cansada no jogo de fim de semana. Isso pode não se notar nos primeiros minutos, ou até na primeira parte, mas provavelmente depois, a meia e da segunda parte, a equipa corre o risco sério de quebrar fisicamente, porque os jogadores estão cansados e não tiveram tempo de recuperar, ou não tiveram tempo suficiente de recuperar. Enfim, isso eu preparo, isso eu tenho em conta, esses fatores, esses possíveis, enfim, esses possíveis fatores que efetivamente podem influenciar o resultado do jogo, o decorrer do jogo. Mas, como eu digo, o mais importante é mesmo a forma como o jogo está a correr e o mercado. Ok, olha, vamos aproveitando questões que nos estão a chegar, o Vítor Couto faz-te aqui uma pergunta, abraço para ele, ele pergunta que aspectos durante o jogo baseiam X entrada, como por exemplo no match odds. Se há certos padrões que estão interiorizados e aplicas aos jogos mediante o conhecimento das equipas, padrões estes que podem ser silenciosos para o trader comum, pois essas pessoas não têm um conhecimento tão aprofundado das equipas como tu. Ok, pronto. A resposta a essa questão é um bocado complicada, mas vou tentar dar. A minha forma de trabalhar nos jogos, a forma que eu tenho de fazer as apostas, tem implícito um conceito que é um bocado difícil de explicar e é um bocado difícil de entender, que é o conceito de valor esperado positivo. Ou seja, aquilo que me faz apostar em qualquer jogo, em qualquer tática, em qualquer... Aquilo que me acompanha desde o início da minha carreira é perceber que a aposta é que tem um valor esperado positivo. Isto é independente das odds que mencionaram na pergunta, é independente de... Inclusive é independente daquilo que eu acho que vai acontecer no jogo. Por exemplo, há alturas em que eu acho que uma equipa vai ganhar o jogo, mas eu aposto que essa equipa não vai ganhar o jogo, porque lá está, o valor está em apostar que essa equipa não vai ganhar o jogo. Um erro muito comum, e este muito comum, quando digo muito comum, digo de 95% dos apostadores, é... As pessoas apostam tentando adivinhar o que é que vai acontecer no jogo. Porque as pessoas só ganham o prémio quando acertam no que é que vai acontecer no jogo. Só que o problema é que ao fazerem isso, estão a aportar, enfim, com as odds das casas de apostas. As casas de apostas têm a margem delas, então as pessoas, por sistema, a grande maioria das pessoas, perde dinheiro de forma consistente nas apostas. Só entendendo este conceito, que é, uma vez mais digo, difícil de realmente entender, até mesmo para mim difícil de explicar, que é este conceito de valor, só apostando com valor, é que no longo prazo tu consegues ganhar mais dinheiro do que perder. E este longo prazo é um conceito, uma vez mais, que foge a muita gente. Eu não me interessa se ganhei dinheiro no dia de hoje, neste jogo, ou nesta entrada que eu fiz. O que eu sei é que, se eu estiver a fazer isto certinho, esta forma de trabalhar certinho, no final do ano, vou estar a ganhar dinheiro. Então, essa é a minha única preocupação, mas, mesmo aquelas pessoas que já começam a trabalhar de uma forma mais séria, muitas vezes, caem no erro de estabelecer metas diárias, por exemplo, o meu objetivo é ganhar 50 euros por dia. Isso é um erro, porque nas apostas, estás a impor um objetivo que não depende de ti. Para eu ganhar dinheiro, depende primeiro se há oportunidades no mercado, se há oportunidades no jogo, e depois, se ganho dinheiro, depende da sorte e do azar, efetivamente. Agora, eu sei que, no longo prazo, a sorte e o azar se vão anular, mas, para o dia de hoje, para o jogo de hoje, para este mês, o que vai explicar os meus resultados, efetivamente, pode ser, a sorte pode ser o azar. Enfim, espero não ter sido muito complicado. O António Martins faz-te aqui também uma pergunta, um abraço para ele. Ele pergunta-te se achas que os jogos podem ser influenciados pelo facto de opinar-os antes do jogo. E eu? E eu a opinar? Não sei, é assim que a pergunta está formulada? Eu acho que eu percebo porquê que é feita essa pergunta. Porque isso parece que, às vezes, parece que isso acontece, às vezes. Ou seja, parece que quando tu estás, sobretudo, numa maré de azar, parece que tudo corre ao contrário daquilo que tu dizes. Então, parece que tu tens a capacidade de influenciar o mercado. Mas não é preciso perdermos muito tempo a dizer que, obviamente, não é possível, não é isso que acontece. O mundo não gira à nossa volta e é apenas um erro de percepção, uma ilusão da percepção que nós temos que temos alguma capacidade a influenciar aquilo que os jogadores estão a jogar, só pelo facto de apostarmos neles ou não. Mas, como digo, acaba de ser interessante a pergunta porque há essa percepção, e não é em tão poucas pessoas como isso, que por momentos parece que são roubados realmente a crer, isto está a acontecer tantas vezes seguidas que é impossível ser só a Zara. Eu vou-te dar um exemplo. Uma história que eu costumo conto, a história, que não é a história, que me aconteceu mesmo, foi, imagina o seguinte, eu acho que uma equipa vai ganhar ou melhor dizendo, vejo valor em apostar a favor daquela equipa e aquela equipa conquista um penalti. Se esse penalti for marcado, eu ganho muito dinheiro. Se esse penalti for falhado, eu perco dinheiro. A probabilidade de um penalti ser marcado, já agora, sabes, sabes quanto é que é a probabilidade de um penalti ser marcado? Olha, eu diria que a probabilidade de um penalti ser marcado de ronda ali, sei lá, os 85%, 80%, não sei. É isso, é isso, são 80%. Ou seja, em cada 5 penaltis, o que a estatística nos diz é que 4 são convertidos. E o que me aconteceu foi que esta situação que eu te expliquei e o jogador, que se marcasse penalti eu ganhava muito dinheiro, pum, falhou o penalti. Ok, no jogo a seguir aconteceu a mesma situação e tive um penalti a favor, imagina, esse penalti foi falhado novamente, opá, falhar um penalti é azar, agora 2 penaltis seguidos é mesmo muito azar. Isto aconteceu-me 5 vezes seguidas, depois não necessariamente no jogo a seguir, mas em jogos intercalados, mas o que aconteceu, sempre que houve um penalti eu estava a favor desse penalti, ia ganhar dinheiro se esse penalti fosse marcado e aconteceu de os meus jogadores, vamos dizer assim, falhar 5 penaltis seguidos. Nessa altura eu realmente podia ser levado a crer, eu estou a influenciar aqui os meus estes jogadores, se eu apostar que eles vão ganhar e eles tiverem um penalti eles falham um penalti é isso que aconteceu da outra vez, na outra vez, nas últimas 5 vezes, mas trata-se apenas de uma sequência e isso está previsto na estatística, ou seja, vai acontecer, embora a probabilidade seja muito baixa, ao longo de tantos anos e de tantos jogos, vai acontecer alguma vez ao longo da tua carreira. Já que falaste em estatísticas, mas também já falaste um pouquinho há bocado que não é propriamente aquilo que tu fazes ainda assim eu tinha aqui uma pergunta relacionada com isto qual é que é o valor que tu dás às estatísticas que as equipas apresentam até porque no início do campeonato essas estatísticas são muito relevantes ou não temos muitos dados em relação a essas equipas. Portanto, que outros fatores é que poderão ser relevantes que não estes, que é mais aquilo que também tu fazes. Pronto, olha, não querendo repetir muito a questão mas aquilo que eu faço que eu faço nesse aspecto tenho sorte ou seja, não estou dependente das estatísticas para fazer o meu trabalho quando eu digo que não estou dependente das estatísticas não estou a dizer que as estatísticas não são importantes ou não são relevantes estou a dizer precisamente isso não estou dependente ou seja, mesmo nas primeiras jornadas onde efetivamente as estatísticas não têm o peso que têm por exemplo na segunda volta e eu consigo com base naquilo que na forma como está a decorrer o jogo e na forma como o mercado está a decorrer consigo fazer as minhas apostas as minhas entradas com valor esperado positivo as estatísticas servem como uma ajuda mais como uma referência e eu preparo os jogos tenho em conta as estatísticas mas não estou dependente das estatísticas são mais uma muleta são mais um fator que eu tenho em conta Olha, o Pedro Pereira faz-te aqui uma pergunta em relação à Liga Alma nós também já vamos já vamos falar um pouquinho sobre o regresso dos campeonatos um abraço para ele ele pergunta se na tua opinião na Liga Alemã a quebra física nas segundas partes das equipas mais frágeis se podem indiciar um bom indicador para o over no mercado de gols pois não sei se tem a ver com só apenas a quebra física é uma é uma evidência não sei se tem a ver apenas só com isso isso tem a ver com o facto da metodologia de treino ter sido alterada e haver equipas que se adaptam melhor do que outras não sei enfim pode esta situação é tão nova e tão inexplorada que pode haver uma série de fatores que expliquem aquilo que nós estamos a ver durante durante os jogos agora é um facto tem havido mais gols até contra aquilo francamente que eu estava à espera pelo menos oi estás-me a ver? ai desculpa eu deixei deixei de te ver não sei que é que não faço ideia que é que eu fiz ah já fiz ok desculpa desapostei-me aqui o ecrã desculpa dizia o que a estatística nos diz é uma coisa uma coisa engraçada que aliás que vai sair no próximo vídeo que nós vamos lançar que acho que é na terça-feira diz-nos que há uma correlação entre o número de espectadores e o número de golos esperado ou seja quanto mais gente no estádio há é o que a estatística nos diz maior é o número de golos que esse jogo tende a ter mas o que encontramos agora na Alemanha pelo menos nestas jornadas não só não foi isto como foi precisamente o contrário ou seja os jogos todos já à porta fechada tem havido mais golos do que havia antes toda esta situação por isso como eu digo não sei se aqui provavelmente não é apenas o facto do jogo ser à porta fechada que está influenciado mas sim toda esta situação preparação não sei o que mas indo de encontro a essa pergunta de facto é um facto que tem havido mais golos do que antes desta paragem para quem gosta de apostar a favor dos golos diria que é uma excelente fase para apostar nesta altura muito bem olha eu perguntava-te aqui até porque aqui no blog nós somos seis treinadores e eu ia tentar também comparar aqui um bocadinho que tu fazes com o trabalho que o treinador faz durante a semana e durante o jogo é porque o treinador é alguém que procura ver comportamentos e aquilo que eu te pergunto também quando trabalhas em direto também te consideras um pouco treinador no sentido em que procuras perceber as estratégias de cada equipa e perceber qual é o caminho que tens que seguir a partir de ali sim nesse aspecto partilhamos realmente essa enfim essa visão do jogo é mesmo isso que eu tenho aquilo que eu aquilo que eu faço é precisamente prever o que é que vai acontecer ou melhor dizendo aquilo que eu faço é traduzir aquilo que eu acho que vai acontecer em probabilidade há uma probabilidade de esta equipa ganhar um jogo ou há uma probabilidade deste jogo não ter mais golos por aí e depois consoante a probabilidade de determinada aposta acontecer eu consigo perceber se tem valor ou não fazer essa aposta mas deixa-me contar-te algo que vai mais de encontro ainda àquilo que vocês fazem onde eu me sinto mesmo treinador é em relação aos meus robôs nós eu e a minha equipa desenvolvemos uma série de robôs para apostarem por mim em que resumidamente eu tenho uma ideia eu acho que se nós fizéssemos sempre isto quando acontece quando acontecem estas determinadas variáveis quando estas determinadas variáveis se verificam nós devíamos fazer esta aposta então nós testamos se é lucrativo está criado um robô e depois sempre que acontecer essas variáveis sempre que se verificarem o robô faz uma aposta por mim e então eu tenho vários robôs não tenho só um tenho vários mas depois por alguma razão os que ainda não sei porque mas o eu não tenho um único robô que funcione sempre ou seja há temporadas há alturas em que um robô está a funcionar está a ser lucrativo e depois deixa de ser lucrativo e pode haver N razões que expliquem porque é que numa altura da época um robô funciona noutro não mas a minha função em relação aos robôs é precisamente isso é ser treinador deles e decidir quais são os robôs que entram e quais os robôs que ficam no banco aqueles que se estão a portar bem que se estão a portar melhor jogam no próximo jogo eu ponho-os a correr no próximo fim de semana aqueles que por alguma razão estão numa fase mais ruim depois ficam a descansar ficam no banco a ver os colegas a jogar e depois pode ser que mais tarde eu os consiga recuperar Olha o Miguel faz-te aqui uma pergunta e já agora pode ser direcionado a ti e também a pensar um pouco nesses robôs e ele faz parte do nosso blog ele pergunta-te se é necessário ter um grande conhecimento do jogo ou se é necessário ter uma boa intuição grande conhecimento do jogo eu acho que são precisas as duas coisas e mais do que isso é preciso eu acho que a principal qualidade para um apostador é a capacidade uma coisa que eu já te falei aqui que é a capacidade de traduzir a realidade em probabilidade isto é uma coisa que não é fácil fazer eu acho que o Benfica vai ganhar ok mas o quão achas que o Benfica vai ganhar achas que em 100 jogos iguais a este o Benfica ganhava 80 ganhava 70 ganhava 60 ganhava 51 repara que tudo isto significa eu acho que o Benfica vai ganhar mas há uma diferença muito grande e entre achas que o Benfica vai ganhar apenas 51 jogos ou achas que ele vai ganhar 80 jogos em 100 então esta capacidade de descobrir este número certo ou aproximado à realidade é o que vai fazer de ti um melhor apostador pronto depois há um conjunto de técnicas mas isso é possível aprender essas técnicas para apostar agora esta capacidade de em cada momento interpretar qual é a probabilidade de uma aposta ser vencedora isto é algo que eu diria pouca gente tenha esta capacidade de fazer e por isso também é que há tão pouca gente a ganhar dinheiro de forma consistente com as apostas muito bem nós estão-nos a chegar perguntas eu vou aproveitando o Pedro Branco Carvalho faz uma pergunta que eu vou aproveitar para deixar para o fim porque me faz sentido que assim seja entretanto o Diogo Rodrigues também te faz uma pergunta abraço para ele falaste na probabilidade de uma equipa ganhar o jogo através da tua análise costumas analisar e apostar por volta de que minutos do jogo nessa probabilidade pergunto isto porque por vezes a equipa que na primeira parte dominou nem sempre entra bem na segunda ok deixa-me só explicar que eu não estou em casa e nesta casa onde eu estou há muitos animais entre os quais dois gatinhos e eu sou alérgico aos gatos e então estou com se me vires assim com com os olhos formelhos e afungar é da minha alergia crónica aos gatinhos que depois vim a descobrir que não é provavelmente aos gatos mas é aos bichinhos que vivem nos pelos dos gatos era só um parente mas respondendo à questão eu não tenho uma vez mais realmente há apostadores que têm uma metodologia de trabalho que lhes diz se aos 40 minutos não sei o que faz isto se até aos 60 minutos acontecer isto faz isto se aos 80 minutos houver mais cantos e x-rematos faz isto mas eu não trabalho assim a minha forma de trabalhar é ao momento mesmo eu analiso em cada momento como é que o jogo está a ocorrer e se no minuto se aos 30 segundos me parecer que tem valor fazer uma determinada aposta eu faço vou dar um exemplo no último mundial que nós tivemos a Argentina foi no jogo em que a Argentina foi eliminada nós pronto eu estava comecei a ver o jogo e na altura dos hinos eles fazem aquela câmara não é a passar pelos jogadores e quando passam pelo Messi eu vejo o Messi assustado eu conheço muito bem aquele jogador faço todos os jogos em que o Messi joga porque também trabalho depois com a Argentina é uma equipe que eu também gosto de trabalhar então conheço ali o trabalho do Messi e conheço bem demais para olhar para saber interpretar que aquela cara do Messi é um Messi assustado o Messi não estava mesmo convencido que a Argentina ia ganhar então o que eu fiz quando eu vi isso já agora situa-me só qual é que era este jogo que eu não estou a recordar foi o jogo em que a Argentina foi eliminada agora não mudamos contra quem foi nessa altura que eu vejo o Messi assustado a minha aposta imediatamente foi dizer a Argentina não vai ganhar ok porque percebi que lá está naquela altura tinha valor apostar que a Argentina não ia ganhar pronto e efetivamente a Argentina não ganhou e acabou sendo eliminada imagino que sim imagino que foi quanto a frase não tenho certeza porque são muitos jogos eu já não me consigo lembrar tudo pronto mas isto é só para dar exemplo que até nesse caso foi antes mesmo do jogo começar um bocadinho antes nos hinos mas se for preciso nos descontos há alturas em que eu vejo esta equipa está a partir com tudo para cima da outra equipa é provável que o guarda-redes se eles tiverem um canto é provável que o guarda-redes suba e isso são situações que muito frequentemente originam um golo ou pelo próprio guarda-redes consegue efetivamente marcar porque ninguém entra ali mais um jogador que não está atribuído uma marcação há uma confusão ali na área mesmo que o guarda-redes não marca ele próprio o golo ajuda a que possa haver um golo nessa circunstância e ainda mais o que ainda é mais frequente é essa equipa não marcar o golo mas no contra-ataque acontecer um golo deve ser contra essa equipa que subiu o guarda-redes pronto mas diz para dizer se eu acho que esta situação pode ocorrer nos descontos também entro a favor de um golo a favor de uma equipa de determinada equipa nos descontos ou seja não tenho uma altura específica para para entrar realmente a Argentina foi eliminada pela França nos oitavos final que até foram os oitavos final que acabaram por derrubar o Messi da Argentina e Cristiano Ronaldo por Portugal ficou um bocadinho conhecido por isso o Daniel Gonçalves obrigado por teres deixado a tua pergunta ele faz-te aqui a seguinte pergunta qual a melhor fonte para assistir aos jogos para ter o menor delay possível isso é uma ótima questão mas eu não sou a pessoa certa para responder porque eu tenho uma equipa que se ocupa dessas dessas tarefas e que fazem com que eu tenha jogo quer eu acreditar com o menor atraso possível mas não posso ajudar eu mesmo não posso ajudar o André Freire faz precisamente a mesma pergunta ou seja de difícil resposta por parte do Paulo vamos entretanto então voltar aqui às nossas discussões uma coisa que se fala muito em relação aos fixed matches ou seja os jogos combinados etc eu gostava que falasses um bocadinho sobre isto é o perigo que faz para o futebol e se é algo mais ou menos ocorrente que aquilo que nós temos ideia ok a segunda pergunta não posso responder até logo porque não sei qual é a ideia que as pessoas têm em relação à frequência que ocorrem nos resultados combinados sei que são uma uma realidade e algo que me interesse muito porque é verdade que os jogos combinados acontecem porque há apostas ou essa é a principal razão pode haver outros mas é a principal razão porque se eu souber que vai acontecer uma determinada coisa então é fácil ganhar dinheiro com isso e às vezes compensa corromper uma equipa inteira até porque o retorno que se consegue através de gastar das apostas desportivas permite chegar ao ponto de corromper uma equipe inteira se for necessário eu tenho pena porque a maior parte das apostas a maior parte das pessoas que apostam a maior parte digo mais de 99% das pessoas não faz com esse sentido são pessoas eu sou uma pessoa de bem sou uma pessoa simpática sou uma pessoa acessível sou uma boa pessoa vou para o céu quando morrer e então não nunca me passaria pela cabeça recorrer a estratégias dessas para ganhar dinheiro não preciso também e as apostas são uma coisa bonita são uma coisa que eu falo com prazer estou aqui a falar com ti com toda a voz mas é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer eu faço apostas e acho que as apostas deviam e mereciam ser tratadas por exemplo nas faculdades com o mesmo critério com a mesma importância que é dada ao estudo por exemplo de outros mercados financeiros como as ações por exemplo dito isto são um flagelo é necessário que sejam combatidas eu já apostava na altura no campeonato italiano quando aconteceu o caos e o caos e levei com muitas coisas estranhas e eu que conheço bem o mercado vi movimentos que não faziam sentido e depois passado alguns minutos lá acontecia um golo muito estranho e eu então estou e fez mesmo naquela altura fez-me deixar de trabalhar com o campeonato italiano porque realmente não conseguia perceber aquilo depois mais tarde nós veio-se a saber que havia resultados combinados inclusive com a Juventus que levou à divisão da Juventus e à perda do campeonato que tinha ganho nesse ano a forma mais fácil de evitar os jogos combinados é que as apostas sejam legais porque quando as apostas são legais em casas legalizadas é mais fácil seguir o rastro do dinheiro e encontrar situações anómalas já agora abrindo aqui um parênteses o que acontece em Portugal é que os sites legalizados que existem de apostas são tão mais ou são tão menos competitivos do que aquilo que é possível obter em sites pela Europa fora que faz com que a maior parte e repito a maior parte dos apostadores aposte em sites não legalizados em Portugal do que nos sites legalizados em Portugal porque a diferença de prémio é gigantesca e esta é uma situação que se arrasta há muito tempo e que o governo ou enfim os sucessivos governos já atravessou mais que um governo não tem tido a abordagem a termo a dizer correta a esta situação porque quando mais de metade das pessoas aposta em sites ilegais significa que o Estado está a perder a receita e entre outras coisas por exemplo está a facilitar esta estas estas situações de fixe de marcha que mencionaste nesta pergunta vamos continuar então a aproveitar perguntas que nos chegam o Daniel Gonçalves que foi ele que perguntou há pouco em relação à questão do delay a pergunta de se podes deixar o contacto da tua equipa entretanto no final do direto se quiseres deixar aqui algum contacto nos comentários do direto parece-me ser a forma mais simples mais eficaz o Helder Leite um abraço para ele pergunta-te qual é o mercado que é mais lucrativo no teu entender não existe essa resposta essa pergunta é que o mercado não é lucrativo de per si ou seja todos os mercados têm o potencial de serem lucrativos o que define se o mercado é lucrativo ou não é o prestador não é o mercado em si eu por exemplo dou-te um meu exemplo eu sou lucrativo no mercado Matt Schultz que é o mercado em português traduziram por probabilidades e nunca percebi bem porquê porque probabilidades é o que existe em todos os mercados mas no mercado 1x2 como era no Totobola eu sei sei trabalhar com esse mercado sei trabalhar com o mercado dos golos são os mercados que eu consigo melhor identificar a probabilidade de determinada coisa acontecer mas por exemplo eu não sou bom no mercado dos cantos por exemplo não consigo não consigo tentei e percebo que não tenho a mesma capacidade lá está a mesma a mesma capacidade de traduzir em probabilidade qual é a real a possibilidade a real probabilidade de haver x cantos neste jogo e então esses mercados que eu percebo que não consigo ganhar dinheiro que não são lucrativos para mim ficam de lado aqueles que são lucrativos para mim eu especializo-me neles e pronto e ao final de vários anos é cada vez mais fácil trabalhar com esses mercados eu sei em cada em cada para cada mercado sei por exemplo aos 60 minutos de jogo qual é a odd que deve estar para uma equipa que está a ganhar um zero ou qual é a probabilidade de uma equipa que está a ganhar 3-0 acabar por não ganhar esse jogo que é uma coisa que acontece com mais frequência do que as pessoas pensam é dito de outra forma acontece mesmo muitas vezes uma equipa ou acontece mais vezes o que as pessoas pensam é uma equipa que está a ganhar 3-0 acabar por não ganhar esse jogo claro que o mais provável é essa equipa ganhar mas sistematicamente tem valor a apostar que uma equipa que está a ganhar 3-0 não vai conseguir manter essa vantagem e vai acabar por empatar ou mesmo perder o jogo o Nelson Freire obrigado por teres deixado a tua pergunta ele pergunta-te o seguinte falaste que a Argentina é uma equipa de que gostas de trabalhar tens equipas já selecionadas em que gostas mais de trabalhar o jogo delas do que noutras ok campeonato espanhol já falaste pois pois o campeonato espanhol é todos no caso das seleções é que enfim como os horários não são tão estruturados como os os campeonatos europeus com que eu trabalho por vezes ali temos que escolher e enfim a Argentina costuma dar a horas que eu gosto mais tipo meia-noite a uma da manhã às onze e são jogos que eu costumo fazer que gosto de fazer a Argentina e o Brasil são as equipas sul-americanas que eu costumo trabalhar quase todos os jogos a minha equipa favorita desde há muito tempo é o Atlético de Madrid o Atlético de Madrid é uma equipa que constantemente para mim que conheço muito bem o Atlético de Madrid é uma equipa com valor para apostar não estou a dizer para apostar a dizer que o Atlético de Madrid vai ganhar estou a dizer a apostar nos jogos do Atlético de Madrid porque o Atlético de Madrid é aquela equipa que é capaz de ser invencível quando estamos a falar do Super Atlético de Madrid vem o Liverpool e o Atlético de Madrid consegue ganhar o Liverpool e isso pode acontecer e era nesse jogo eu estava a ver é mesmo isto que vai acontecer estamos perante o Super Atlético de Madrid então o prêmio para o Atlético de Madrid está muito alto compensa apostar a favor do Atlético de Madrid mas também é aquela equipa que é capaz de estar a ganhar 2-0 em casa contra o último com mais um e deixar-se empatar é uma equipa de extremos e se estamos a falar desse Atlético de Madrid deprimido o prêmio está muito baixo para o Atlético de Madrid eu digo de outra forma está muito alto para apostar com o Atlético de Madrid não vai ganhar e então dependendo o Atlético de Madrid oscila muito entre temporadas oscila muito durante a própria temporada e oscila muito durante o próprio jogo tem fase e eu pronto como conheço o Atlético de Madrid há muito tempo e trabalho com todos os jogos do Atlético de Madrid há muito tempo consigo com alguma facilidade identificar qual é a fase em que nós estamos do Atlético de Madrid e com base nessa leitura te dar aproveito para fazer as minhas apostas o Rafael Cecílio Soares pergunta-te qual a tua bad run mais longa já falaste aqui naquela questão dos penaltis eu não consigo conceber uma bad run maior do que acertar em cinco penaltis falhados consecutivos mas se tivesse outro exemplo não eu posso dizer que eu acho que nesse mês pelo eu ia dizer eu acho que nesse mês eu acabei por perder dinheiro depois acho que o que aconteceu foi que acabei por não perder dinheiro por causa dos robôs mas vamos dizer assim só eu a trabalhar sozinho nesse mês acabei por perder dinheiro ignorando o que veio dos robôs e foi realmente a minha pior bad run perante isso depois nós temos de saber lidar com isso o que é que eu faço agora perante uma bad run destas percebo que agora já já não se calhar tive sorte até aqui e agora acabou-se a sorte ou será que desaprendi ou será que todo o mercado evoluiu mais do que eu e agora já fui ultrapassado será que devo parar de fazer apostas será que eu devo ir a uma bruxa o que é que eu devo fazer e com calma perceber que faz parte como eu disse faz parte da estatística faz parte da probabilidade essas bad runs acontecerem diria mais é mesmo uma inevitabilidade vai acontecer em algum momento ou melhor dizendo em alguns momentos da tua carreira e encarar isso com naturalidade e não deixar afetarem demasia negativamente por essas bad runs olha nem de propósito que falaste sobre isto a próxima pergunta que eu tinha aqui planeada era precisamente em relação às qualidades psicológicas portanto qual é que é o papel do controle emocional durante por exemplo um fim de semana ou seja pode ser um dois jogos em que as coisas não comecem a correr tão bem como desejarias qual é que como é que vais fazer portanto falando por exemplo do campeonato espanhol como é que qual é que é o teu comportamento perante os restantes sete ou oito jogos desta jornada pois é realmente é um aspecto muito importante e que em grande medida também determina a qualidade dos dos apostadores porque é algo que é muito difícil efetivamente lidar com com as perdas porque repara tu aceste-me que és treinador desculpa mas eu não conheço mesmo mas és mesmo treinador profissional ou seja recebes para a formação sim ok então mas repara tu aceitas fazer o teu trabalho porque depois recebes dinheiro por isso como quase todas as pessoas e digo quase porque depois há pessoas como nós os apostadores que aceitam que vai haver alturas que não só não recebemos por trabalhar como também temos que pagar por trabalhar quando nós perdemos dinheiro nós na prática estamos a pagar para trabalhar isso é uma é uma sensação muito muito negativa mesmo quando eu estou a fazer um jogo e ao mesmo tempo olho pela janela e estão os meus colegas a jogar ténis ou a jogar futebol que era uma coisa que eu queria fazer e não estou com eles porque fui responsável e tenho que trabalhar mas depois chego ao final desse jogo e estou a perder dinheiro e pensei pá eu se tivesse estado a jogar futebol estava mais rico do que se eu tivesse trabalhado ou ainda pior se eu tivesse ficado a dormir quando eu tenho que acordar com o disputador para fazer os jogos se eu tivesse ficado a dormir tinha mais dinheiro na minha conta do que ter acordado e ter trabalhado bom isso é uma sensação realmente muito é a sensação menos bonita do nosso do nosso trabalho que de uma forma já é algo que eu gosto mesmo muito de fazer ora é realmente necessário desenvolver uma série de competências emocionais para em momento algum perderes o controle emocional e passares a apostar não de forma racional mas sim de forma emocional que é o que acontece quando efetivamente perdes esse controle emocional e quando apostas de forma emocional o mais provável é que percas dinheiro e fiques ainda mais ainda mais triste e andres numa espiral de negatividade que é muito difícil de sair e que normalmente só acaba quando perdes o dinheiro todo da tua banca pronto isso foi algo que eu não não nasci com isto foi isto sim estas competências emocionais são competências que são ia dizer facilmente vou tirar facilmente mas que são adquiríveis ao longo do tempo é possível ensinar e é possível aprender já esta capacidade de tu conseguires encontrar este tal número que eu te dizia quantas vezes em cada 100 dinheiro que o Enfica vai ganhar é 65 ou 75 ou 80 esta capacidade de interpretar a realidade e traduzir isso para a probabilidade isso é algo que não é possível ensinar ou tens esta capacidade ou não tens mas para ganhar os dinheiros de forma consistente nas apostas tens de ter esta capacidade de traduzir a realidade e probabilidade O António Martins um abraço para ele faz-te aqui uma pergunta em relação a ideias pré-fabricadas se tu tens ou seja aquilo que ele diz é tem a ideia de que na Liga Alemã há muitos golos que na segunda Liga Italiana o primeiro golo é marcado tarde ou seja exemplos destes ideias e opiniões sobre ligas diversas se há alguma ideia pré-fabricada pela qual tu baseias o teu trabalho Ok o que existem é factos estatísticos é um facto que a Liga Alemã tem mais golos por jogo do que a Liga Espanhola por exemplo e por isso a forma de trabalhar nos jogos da Liga Alemã quando eu apanho no jogo da segunda-feira é necessariamente diferente da forma de trabalhar nos jogos da Liga Espanhola mas mesmo entre ligas realmente as equipas um get-off um get-off se se apanha a ganhar é uma equipa que é muito difícil para dar a vantagem muito difícil um por outro lado há várias mas por outro lado há equipas que estando a ganhar não sabem defender só sabem atacar são equipas que é muito provável haver mais golos mas que também é possível que aconteça um desses golos contra si então são equipas menos seguras para apostar para ganhar enfim não me diria ideias pré feitas isso não isso eu não trabalho agora factos estatísticos que isso sim nós trabalhamos isso eu tenho em conta sem dúvida são mais validos o André Freira faz-te uma pergunta também não sei se vais querer responder a esta pergunta inicial mas ele pergunta se tens algum clube do coração e se sim se apostas nele isto porque também há muito aquela questão de que eu sou benficista vou apostar no benfica sou portista vou apostar no foco do porto e por aí em diante sim eu sou benfica sou benfica desde pequenino porque eu apesar de ter crescido no porto ter nascido e crescido no porto e ainda tenho lá muitos dos meus amigos e família inclusive o meu pai quando era pequenino dizia-me que se eu não fosse benfica que não me deixava dormir em casa e eu tinha medo e não queria dormir na rua e pensava e agora está a chover e tal e o meu pai vai-me pôr na rua então passei a ser do benfica de pequenino desde pequenino por causa disso toda a medida que foi crescendo tornei-me benficista do coração e o que é que pode ser sobre isto rapidamente percebi que é realmente um perigo apostar na equipa do coração porque lá está nós não apostamos racionalmente apostamos emocionalmente nós apostamos naquilo que queremos que vá acontecer em vez daquilo que nós achamos que vai acontecer eu achava que o benfica mesmo que estivesse a perder por dois golos que ia fazer cinco minutos ao benfica e ainda ia ganhar o jogo e então só depois de fazer a contabilidade é que percebi que estava a perder dinheiro com o benfica e o primeiro passo foi simplesmente proibindo de apostar nos jogos do benfica os jogos do benfica são para ver e para desfrutar do futebol mas deixei de apostar nos jogos do benfica pronto à medida também que eu fui crescendo e fui ganhando maturidade percebi que não fazia sentido não apostar por exemplo num Manchester United do benfica é um jogo que toda ou que muita gente estava a ver e não era por ser o meu clube do coração que eu ia perder essa oportunidade de trabalhar com esse jogo e posso partilhar que jogos do benfica a partir do momento que eu passei que eu senti confiança para apostar racionalmente os jogos do benfica e que realmente ultrapassei essa fase de apostar com o coração e fui capaz de apostar apenas com a razão há uma sensação indescritível quando este exemplo por exemplo do benfica estar a jogar com o Manchester United e eu achar que o valor estava do lado do benfica estava a apostar estava o valor estava em apostar que o benfica ia ganhar e o benfica marca o golo e ganha o jogo ao Manchester United e sentir aquele orgulho que toda a Europa está a ver aquilo um golo do benfica do teu clube do coração sabe-se sempre bem mas nessa circunstância específica em que tu além de apostares ganhas dinheiro com isso é uma sensação que só nós os apostadores sabemos e posso-te garantir que é uma sensação ainda maior do que apostares do que ser simplesmente um golo do clube do teu coração sem dúvida olha nós vamos passar aqui então ao regresso dos campeonatos e nem de propósito aproveito aqui uma pergunta do André Silva um abraço para ele agora com o futebol sem adeptos dás maior probabilidade à vitória da equipa visitante sim um abraço para o André Silva que marcou um golo ontem conquistou um penalti e marcou não sem dúvida que aliás é um dos aspectos que eu mencionei no vídeo que vai sair na terça-feira que é já é uma evidência estatística que sem adeptos que o fator casa diminui ou seja nesta altura em que as ligas vão reabrir sem adeptos na bancada e esse fator casa ainda existe porque apesar de tudo os jogadores estão evitados à luz enfim ao campo em si que pode ser maior mais pequeno aos cantos uma certa coisa mas mas tem dúvida que iguala mais as forças e vamos assistir agora a mais vitórias das equipas visitantes do que antes de haver este período de parágrafo e em relação às equipas ditas pequenas por exemplo nós sabemos que em Portugal normalmente os três grandes apesar de ser diferente mas normalmente jogam sempre em casa ou seja quando visitam equipas mais as ditas pequenas têm também uma grande afluência de não só das claques mas também da época desses clubes para veres que as equipas pequenas também possam perder um bocadinho a vergonha e levar o seu jogo para cima dos clubes favoritos o que a estatística nos diz é que o fator casa é mais determinante precisamente nas equipas pequenas isto não deve ser lido que as equipas grandes são menos fortes em casa o que quer dizer é que as equipas grandes dependem menos do fator casa para ganhar agora eu acho que vai acontecer precisamente o contrário se as equipas pequenas perdem quer dizer mas eu percebo a tua pergunta e efetivamente nos jogos contra os grandes enfim ainda assim ainda assim acho que vai ser sempre uma desvantagem ainda assim ainda assim mas para as equipas pequenas uma coisa não tenho dúvidas que é os jogos contra tirando-os com os três grandes perderem o fator casa que era a principal fonte onde iam buscar os seus pontos enfim vai baralhar muitas coisas não vou dizer que é necessariamente mal porque depois também vão jogar fora e também é mais provável que ganhem lá mas realmente vai baralhar muitas coisas mesmo com os três grandes e mesmo que os estádios sejam por exemplo o bocado Benfica quando Benfica vai jogar fora está sempre a jogar num mini estádio da luz tirando quando vai jogar o dragão e ao Alvalade sim agora ainda é Alvalade agora é Alvalade 21 mas ainda assim existe o fator casa é notório é bastante mais difícil ao Benfica ganhar ao Passos Ferreira em Passos Ferreira ainda que estejam mais adeptos do Benfica lá em Passos Ferreira do que ganhar na luz isso não vai mudar sem público agora porventura imagino que seja uma boa questão não sei nesta altura nesta altura não sei se francamente não sei e estou a dizer isto mas aliado até foi um mau exemplo porque o estádio de Passos Ferreira do que eu tenho noção até nem foi contemplado certo não vai haver jogos lá mas enfim nesta altura ainda não sei responder a essa questão A próxima pergunta que eu tinha aqui planeada era um bocadinho também sobre isto sobre a aleatoriedade dos resultados não só por causa da questão do fator casa mas também por causa da questão física nós sabemos que os jogadores não se prepararam convenientemente para o quadro competitivo que aí vem e também sabemos que houve equipas que começaram mais cedo ou seja por exemplo o Sporting que foi a equipa que iniciou mais cedo não sei se foi por ter um precedente que é médico e pode ter influenciado essa decisão mas o Sporting começou quase uma semana e meia ou duas semanas antes do Santa Clara que foi a equipa que iniciou mais tarde ou seja isto vai também ter um grande impacto naquilo que que é também a vossa análise não é antes do jogo diria que sim mas ao mesmo tempo para ser honesto é algo que eu não tenho forma de medir porque são tantas variáveis e ok mas durante e antes durante o período mesmo de quarentena que acompanhamento é que fizeram os jogadores faziam treinos por videoconferência posso dizer que sou sou muito próximo de um jogador profissional e eles e ele todos os dias apesar de não ir ao estádio tinha treinos por videoconferência e cruzava-me com ele e ele estava na rua a ver os treinos por videoconferência lá tirei isto outra vez do sítio ok já está então na verdade acho que enquanto apostadores mesmo os apostadores que fazem apostas antes dos jogos começarem duvido que tenham informação suficiente para poder ponderar essa questão da preparação mas eu como te digo não é bem a minha área aquilo que eu faço é durante o jogo conforme o jogo está a decorrer e enfim qualquer coisa que eu te fosse acrescentar aqui estaria a especular não é isso que eu faço muito bem eu tenho aqui mais duas perguntas para ti entretanto se quem nos está a seguir quiser deixar mais alguma pergunta incentivo-vos a fazer precisamente isso o Joel deixa-te aqui uma pergunta obrigado pela questão a questão da capacidade de converter odds em probabilidades é uma conversão que estás a fazer constantemente durante o jogo minuto a minuto sim sem dúvida só uma correção converter odds em probabilidade isso é fácil de fazer porque a probabilidade é o inverso da odd só isso o difícil é converter a realidade em probabilidade depois da probabilidade conseguir a odd isso é algo que sim estou constantemente a fazer à medida que estou a ver o jogo estou constantemente a calcular na minha cabeça qual é a probabilidade de nesta equipa ganhar a probabilidade de haver mais um golo qual é a probabilidade deste golo qual é a probabilidade deste jogo de escambar e acabar com muitos golos pronto é essa isso é algo que sim estou constantemente constantemente a fazer mas depois é algo que acaba por ser instintivo e é algo que torna-se cada vez mais fácil com a prática imagino que para quem está a começar agora é uma coisa que assusta e que demora muito tempo para fazer mas pronto no meu caso e também no início para mim não era tão fácil tão rápido tão imediato mas depois é daquelas coisas que à medida que o tempo vai passando fica cada vez mais fácil a experiência acumulada vai desempenhando um papel muito importante na rapidez que não consegues fazer isto Ok houve algum jogo que te tenha ficado atravessado na garganta e algum jogo em que tenhas chegado ao fim e pensaste ok decorrer o mesmo como eu queria São tantas tantas histórias que é uma das vantagens do meu trabalho é que não há não há dois dias iguais são todos dias dois dias diferentes ver a história acontecer à minha frente como eu vejo tantas vezes enfim torna faz-me um privilegiado sem dúvida tenho essa essa noção que tenho um provejo de fazer aquilo que eu gosto e de poder tantas vezes estar a assistir a história a decorrer à minha frente isso acontece quase sempre que vejo um jogo do Ronaldo do Messi perceber perceber que estou ali a ver história à minha frente é tão difícil de voltarmos a ter qualquer jogador semelhante a estes dois e nós ainda temos a felicidade a sorte de poder vê-los a jogar enfim eu na verdade nem consigo nem consigo lembrar-me são tantas histórias posso contar uma história que estava a falar do Ronaldo no último europeu aquele golo que ele marcou contra a Espanha e eu estava a ver estava a ver ali o golo de Portugal a acontecer e apostei que Portugal ia ganhar já não lembro mas ia ganhar bastante com o golo empate o golo empate o que eu estava a gostar então que a Espanha não ia ganhar e o que aconteceu foi que eu enganei-me no software e a aposta que eu fiz entrou com um zero a mais ok então se estamos a falar 100 mil euros não foi 100 mil euros foi um milhão e e o Ronaldo marca aquele golo de livre e eu acho essa deve ter sido aquela sensação mais mais mas não sei mas mas houve houve muito mais que eu fiquei mais contente com o meu trabalho mas houve muitas houve muitas também houve muitas coisas que eu fiquei triste e que apá sério que isto foi-me acontecer coisas tão injustas de acontecerem consegues-te lembrar de uma para servir de exemplo coisas injustas de acontecerem bom golos mal anulados isso acontece com muita frequência também acontece ao contrário mas lá está nós temos mais dificuldades de nos lembrar disso quando quando um golo é anulado nós perdemos dinheiro se fosse golo mas não fica não fica tão marcado como aqueles golos que nós ganhávamos e que são mal anulados mas situações injustas opá injustas no sentido de por exemplo achar mesmo que uma equipa por exemplo que estava a perder 3-0 e os gajos da forma que estão a jogar eles ganham isto é muito provável eles marcarem um golo e depois de marcarem um golo eles vão ganhar ali ânimo e é provável que os outros golos surjam ali em sequência e essa equipa chegar ao 4-3 e tu opá excelente mas depois o guarda-redes deixar escapar uma bola e o jogador acaba empatado 4-4 e tu ou seja fizeram mais difícil e depois deixar-se perder assim desta forma enfim é o futebol no fundo aquilo que me estás a pedir é é para escrever o futebol e o futebol se há coisa que o futebol é fértil é nestas nestas coisas se calhar é por causa disso também que nós gostamos tanto do futebol é por apesar de o futebol é previsível as pessoas cometem o erro de dizer que o futebol não é previsível o futebol é uma bola redonda que tanto pode ir bater na trave entrar bater na trave sair não isso não o futebol é previsível se o Barcelona vai jogar contra o Osasuna o mais provável é que o Barcelona ganhe ou seja é previsível que o Barcelona ganhe agora que o futebol não é determinístico isso não é nós não conseguimos à partida saber qual será o resultado do jogo antes dele acontecer mas esta arte de jogar entre o que é previsível e o que é que vai mesmo acontecer é fascinante e é algo que me continua a dar prazer mesmo após estes anos todos eu não me se me perguntares Paulo o que é que tu te vês a fazer daqui a 20 anos se ainda houver apostas desportivas como aquelas que eu conheço hoje é isto que eu quero continuar a fazer porque é algo que todos os dias me dá um prazer enorme fazer é algo que eu nem sequer considero como trabalho na verdade é trabalho uma vez que o dinheiro que eu ganho vem daqui o principal fonte de rendimento são as apostas mas é algo que eu não sinto como trabalho o que eu quero dizer com isto é que trabalhei em muitos sítios antes de apostar e o que me acontecia era que quando eu estava no meu local de trabalhos estava constantemente a olhar para as horas nunca mais chega a minha hora de sair e com o futebol eu não sinto isso não estou a ver uns oito eu estou a pensar nunca mais chegue aos 90 minutos para acabar e para ir embora nunca senti isso é sempre fixo ver a bola e nesse aspecto sou mesmo é um privilegiado por ser completamente realizado naquilo que eu faço olha aproveito para te colocar a questão então no outro oposto se não fosses apostador o que é que achas que terias hoje? tinha uma vida normal eu tinha boas notas na faculdade tirei o curso de gestão na faculdade do Porto e ia estar a trabalhar numa seguradora num banco numa consultora numa uma Deloitte numa coisa por aí numa impressa de contabilidade enfim ia ter um emprego normal nas 9 às 5 nada contra mas aquilo que eu faço é mais divertido e por isso eu escolhi fazer aquilo que eu faço e se eu sou humilde o suficiente para te dizer que já aqui te disse que a principal virtude de um apostador esta capacidade de traduzir a realidade em probabilidade e que isso é inato ou tens ou não tens eu não fiz nada tipo não tenho mérito nenhum em ter este dom de conseguir traduzir as coisas em probabilidade o meu mérito que me reconheço foi precisamente trocar uma vida apesar de tudo acima da média eu ia ter uma vida desafogada acima da média com emprego normal mas tranquilo foi ter trocado essa vida certinha por algo incerto porque se bem que agora eu não sei o que é que vos levou a convidar-me para fazer aqui esta entrevista mas vocês já me apresentaram como apostador profissional isto era algo e este conceito de apostador profissional não existia quando eu comecei ok não eu quando quando eu comecei a investir o meu tempo nas apostas não sabia sequer se era possível ganhar dinheiro de forma consistente nas apostas se algum dia ia ser possível eu ganhar dinheiro de forma consistente olha em algo que por definição é uma coisa de lazer então aí sim aí eu reconheço o meu mérito de ter percebido que espera lá eu acho que é possível e perceber que quanto mais tempo eu investir nisto não é dinheiro é quanto mais tempo eu investir nisto a perceber como é que os mercados funcionam como é que lá está o jogo funciona e traduzido em probabilidades mais consigo ganhar dinheiro vou 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 arriscar e não foi fácil eu na altura posso dizer que me gostou a namorada da altura porque é uma empresa é um trabalho que não não é fácil para ti gerir estas emoções todas e não é fácil para a tua companheira ou companheiro entender aquilo que tu faz e sobretudo não teres um ordenado e não saberes não poderes saber ao certo quanto é que vais contar ao final do dia ao final do mês desculpa é normal o teu parceiro querer fazer planos para comprar casa para comprar carro para ir de feiras e tu não poderes dar-lhe uma resposta concreta olha nós podemos contar com o SID ou com o IFA enfim tem essas dificuldades mas em troca realiza-me completamente eu nunca nunca aceitaria nunca iria conseguir ter uma vida normal e estar a pensar opa e se e se naquela altura eu tivesse tentado as apostas e agora tivesse a viver disso o pai no mínimo tinha que tentar e se as coisas não tivessem dado certo lá está e voltava para a minha vida ou seja eu nunca fiz um ultimato às apostas eu não saí da faculdade para as apostas eu terminei continuei com a faculdade ia ser que terminei a faculdade mas para ser rigoroso não cheguei a terminar porque o que aconteceu foi que a mim falta-me apenas uma disciplina que há de faltar sempre porque eu não vou não faço parte dos meus planos ir lá acabar essa disciplina porque o que aconteceu foi que eu tinha a fazer o exame dessa disciplina e esse exame final calhava sempre na final da Liga dos Campeões ou do Europeu ou uma coisa igual que iria então eu claro não ia deixar ali a Liga dos Campeões para enfim para tratar desse assunto e portanto na verdade eu tive que tirar o curso não tirar o curso falta-me uma disciplina para tirar o curso Muito bem o Tiago Costa faz-te uma pergunta em relação ao Atlético Madrid novamente ele pergunta se a ode do empate nos jogos do Atlético Madrid não tem mais valor do que a ode da vitória por ser uma equipa que também oscila muito eu nunca vou conseguir dar uma resposta desse tipo ou seja depende a minha resposta quase sempre depende vai haver alturas que sim tem valor o empate vai haver alturas em que não como eu digo mesmo durante o jogo há fases em que tem valor a apostar a favor do Atlético de Madrid há outras fases em que tem valor a apostar no empate há outras fases em que tem valor a apostar no adversário do Atlético de Madrid aqui a questão é saber identificar em que fase do jogo ou entre parênteses em que fase do Atlético de Madrid é que nós estamos mas não há eu não tenho uma estratégia plana para apostar a favor para apostar nos jogos do Atlético de Madrid não faço sempre a mesma coisa ok eu tenho aqui mais duas questões então planeadas para te fazer entretanto esta semana frequentei ou visitei a tua página do do Facebook e reparei que criaste uma personagem que é o Zé Tonando e o Zé Tonando é uma pessoa que realmente tem muito azar não é? que é aquela questão que já falámos há pouco queres-nos falar um pouco de qual foi a ideia portanto da criação desta personagem Oba o Zé Tonando eu já crio conteúdos há muito tempo o meu canal do Youtube tem mais de 10 anos então já vou tendo alguma experiência nisto e fui percebendo que por vezes as mensagens passam melhor com personagens do que ser eu a dizer olha não façam isto então se eu puser personagens a cometerem erros as pessoas identificam-se mais facilmente com elas e consigo passar melhor a minha mensagem do que simplesmente eu dizer que não façam isto tudo começou assim mas depois percebi que francamente é algo que eu gosto muito de fazer gosto muito de dar vida ao Zé Tonando e às outras personagens que eu fui criando e posso dizer enfim eu não ganho ninguém nenhum com Youtube nem tenho anúncios na minha página do Youtube faço mesmo pelo prazer de partilhar as coisas mas digo-te que era algo que eu percebo que até gostaria de levar mais a sério se olha ainda me fizeste essa pergunta há pouco o que é que fazias o que é que farias se não fosse apostador olha criador de conteúdos era algo que eu gostava muito de fazer o Zé Tonando é eu como te disse nasci de Porto ao natural do Porto e andei com muitos Zé Tonandos na escola moços falam assim ou lá o que é que és o copo na cara e percebi isto é a personagem perfeita para pôr a cometer erros e com isso alertar as pessoas que me seguem para não cometer os mesmos erros que o Zé Tonando comete eu já não lembro porque é que ele está com azar olha lá está é um vídeo que vai sair na terça-feira ele está com azar porque ele apostou tudo que o Real Madrid ia ganhar mas não teve em conta o Fator Casa e então o próximo vídeo é precisamente sobre o Fator Casa e pronto e depois eu lá está pego nesse erro do Zé Tonando e e continuo o vídeo a explorar os vários aspectos do Fator Casa muito bem olha vou aproveitar para encerrar com duas questões que o João Ricardo Santos te faz uma delas até também praticamente idêntica à última questão que eu tinha planeado como discutir um aportador de um viciado no jogo ou seja quando é que começa e acaba quando começa e acaba um jogo estrategicamente é um jogo estudado ou é um jogo que já se aposta por vício perdi-me agora na segunda questão a segunda questão eu deixei para de fazer depois a questão dele é portanto como é que se distingue um apostador de um viciado ah ok ok um viciado é alguém que para já não está a ter prazer no jogo o jogo é suposto ser divertido se chegas a um ponto em que estás a perder dinheiro e não te consegues controlar ou seja tens um vício isso deixa ser divertido está a afetar vários aspectos na tua vida não é divertido és tens uma doença chama-se ludopatia dito isto também o que os estudos indicam é que a propensão à ludopatia é relativamente reduzida entre os jogadores ou seja a maior parte das pessoas entende que tem um orçamento estipulado para o jogo e é capaz de se controlar e não gastar mais mais do que isso enfim a maior parte dos apostadores perde dinheiro mas diverte-se com isso a questão pode parecer estranho mas reparem quando nós vamos ao cinema vamos ao cinema pagamos ali quatro horas e meio para ver o filme nós estamos às vezes uma hora e quarenta e cinco dentro do do cinema passamos ali um bom bocado mas perdemos quatro horas e meio efetivamente estamos mais para os quatro horas e meio mas passamos um bom bocado então fazendo apostas partindo do princípio que é divertido e para a maior parte das pessoas é divertido a maior parte das pessoas até pode perder dinheiro mas foi divertido enquanto isso teve a ver jogos umas vezes ganhou outras vezes perdeu e passou ali um bom bocado e foi divertido nesse aspecto faz sentido faz ainda mais sentido se conseguires levar as coisas mais a sério e conseguires ganhar dinheiro de forma consistente depois mais ou menos dependendo da tua capacidade da tua habilidade mesmo assim agora pronto um viciado já estamos já há uma pessoa que tem uma doença e uma pessoa que tem uma doença tem de se tratar como qualquer outra como qualquer outra doença e existe cura para a ludopatia muito bem pronto aquela segunda parte então que também é praticamente idêntica àquilo que eu tinha planeado é qual é que é o teu conselho para aqui neste caso ele fala qual é que é o teu conselho para qualquer pessoa que comece a ficar viciada o melhor conselho será a cura não é já acabaste de falar nisso aquilo que eu tinha aquilo que eu pretendia qual é que é o teu conselho para para o público para os apostadores para estes últimos em Portugal são 10 jogos ou para este finalizar dos campeonatos que realmente decidiram terminar o campeonato dentro das quatro linhas ok o conselho é apostar com valor ok desse deve ser sempre é o conselho mais simples que eu posso dizer mas é transversal a qualquer fase seja com Covid sem Covid no início da época no final da época no Mundial no Europeu se ainda não interiorizaram tentarem interiorizar este conceito de apostar com valor porque é a única forma de conseguirem ganhar dinheiro de forma consistente nas apostas em concreto em relação a esta fase que tenho em conta que é uma fase normal sem precedentes diria que imagino por vezes aleatória inclusive porque há muitas variáveis que nós não controlamos que não temos as experiências passadas que nos ajudem a prever o que é que vai acontecer como é que nós lidamos com esta onda de lesões que as equipas estão a ter como é que nós é como é que nós lidamos com o fator casa reduzido como é que nós lidamos com um estádio sem pressão sobre o árbitro sem capacidade de puxar pela sua equipa sem capacidade de influenciar positivamente os adeptos os jogadores rivais na verdade ninguém sabe então é algo que é uma fase nova e enfim temos que estar conscientes disso estando conscientes disso isso significa que as estatísticas não valem agora o mesmo que valiam de antes mas ao mesmo tempo também pode significar uma oportunidade aqueles que primeiro conseguirem perceber como é que a nova realidade funciona vão ser recompensados por isso é isso que pelo menos são as regras do mercado aqueles que se conseguirem adaptar melhor estou a falar no mercado das apostas vão ganhar dinheiro nesta fase depois é natural que à medida que o tempo vai passando o mercado quando digo mercado digo os outros apostadores as casas de apostas se vão ajustando à nova realidade e haja cada vez menos oportunidades para apostar para o valor e seja cada vez mais previsível o que é que vai acontecer quando a nova realidade deixar de ser a nova realidade e passar a ser a nova normalidade muito bem olha tínhamos aqui aquela questão que eu disse na altura que ficava para o fim eu ainda me lembro da da Betfair em Portugal que era possível portanto fazer esse tipo de trabalho o Pedro Branco Carvalho pergunta-te quando regressa a Betfair a Portugal consegues responder não não consigo responder com com muita pena minha eu conforme já tenho a oportunidade de explicar aqui nós temos uma lei em Portugal que é injusta que é ineficiente que além de fazer com que as casas de apostas que existem aqui tenham outros prémios muito mais baixos que o resto das casas europeias e mundiais além de tudo isto faz com que ainda não seja possível apostar na Betfair aqui em Portugal e é é uma pena é revoltante enquanto nós apostadores é esse sentimento que nós temos e ao mesmo tempo acabamos por ter um sentimento de impotência porque quem manda não somos nós e quem manda tem que fazer uma série de enfim de equações políticas que faz com que até o momento a opção não seja ou não tenha sido incluir no mercado português odds competitivas ou dar condições para que o mercado português tenha odds competitivas e os produtos que nós os apostadores portugueses estávamos habituados a apostar estávamos não estamos porque aquilo que acontece é que como não temos no mercado o regulado português os apostadores portugueses utilizam os outros sites que não estão regulados em Portugal e apostam desprotegidos o Estado perde a receita portanto são tudo consequências negativas resta-nos esperar que haja bom senso político que haja inteligência política de tomar decisões que podem não ser fáceis de ser tomadas mas que não há dúvidas quer do melhor interesse para para nós os portugueses para todos quer para os apostadores quer para o Estado que somos todos nós quer para as casas após para toda esta indústria não repara quando eu digo isso eu não estou a falar de termos criar condições para haver mais apostadores e mais casas de viciado eu nem estou a dizer de haver mais mais apostadores é havendo aquilo que existe ser melhor ser melhor para os apostadores ser melhor para as casas apostas ser melhor para o Estado isso é possível era possível com uma lei diferente com uma lei mais inteligente com uma lei que seguisse os modelos que provaram ser melhores na Europa como o caso do Reino Unido em vez do modelo que nós seguimos e que tende a ser ultrapassado como o caso do modelo francês enfim é uma pena muito bem olha estamos aqui há já mais de uma hora e quarenta minutos de conversa gostei muito de estar aqui contigo mais uma vez agradecer-te teres aceito o nosso convite para estares aqui connosco a falar sobre sobre o que é uma realidade que são as apostas esportivas e fazem parte do do futebol não sei se tens algumas últimas palavras a dizer não propriamente sei-te boa sorte para para o vosso projeto e pronto é um prazer eu gosto sempre de falar sobre as apostas é um prazer que aceitei o teu convite ok mais uma vez obrigado a vocês que estão desse lado em relação a junho teremos novidades essas novidades serão lançadas em breve para que nos continuem a seguir mais uma vez podem seguir-nos através do youtube do instagram tem ali tem aí os links portanto na descrição do do direto continuem a acompanhar-nos obrigado por terem deixado os vossos comentários e as vossas questões e até breve um abraço a todos obrigado